Oi, no vídeo de hoje a gente vai fazer o comparativo entre os dois fones que a gente usa pra correr. Pois muito que bem, este dia chegou. Yes! Um vídeo pedido por vocês, né? Um vídeo pedido por vocês. A gente tá fazendo esse vídeo do nada. Que eu acho que é bem relevante porque eu tenho um problema bem particular em relação a fones de ouvido. É verdade, é verdade. Então, o que a gente vai fazer aqui no vídeo? O Léo vai mostrar o dele e eu vou mostrar o meu. Vamos contar pra vocês como é que é a nossa experiência. Correndo com eles. Exatamente. E usando também. E usando. Eu só uso o meu meio que na corrida mesmo. O meu uso pra vida. É. A gente vai fazer tipo junto, um fala, o outro... Não, vamos no seu aí que eu nunca usei o seu tipo de coisa. Eu queria usar pra fazer uma primeira impressão ao vivo aqui. Ah, entendi. Tá. O meu fone de ouvido tem esse case que eu comprei no AliExpress. Mas a capinha dele de verdade é assim, ó. Sem esse adesivo, né? Obviamente. Esse é o Power Beats Pro. Que é a marca do meu fone, tipo, que eu uso na vida. Que é esse daqui. Que a gente vai falar sobre ele também. É. Que eu já tenho há quatro anos. Amo esse fone. Inclusive foi por esse motivo que eu escolhi esse. É. Depois de comprar uns outros dois ou três diferentes. Não é. Então assim, vamos contar a minha história com o fone? Vamos lá. Vamos começar. Vai. O meu tipo de fone favorito é esse daqui. Sempre foi. Esses fones maiores, que cobre a orelha e tal. Principalmente por conta de abafamento de ruído. Mas, na academia, não funciona direito, né? Tipo, por mais que você tente usar, tem exercício que você tem que deitar. Enfim, incomoda, não é legal. E aí eu comecei a procurar um fone pra usar na academia. Aí comprei um da Jabra. Há mais tempo. Eu já devo ter mostrado ele aqui. É. Sim. O Jabra, ele é mais, sei lá, um fone tradicional? Eu acho que ele é mais discreto, assim. Mais discreto. Eu acho que é bem esse o ponto mesmo. Que eu gostava bastante dele. Mas, dependendo, ele caía da minha orelha. Então, assim, quando eu falava, às vezes, da maneira que eu me movimentava. E aí, tinha, tipo, borrachinhas diferentes pra trocar e tal. Eu tentei todas e não adiantava. Então, eu não usava de vez em quando. Não é uma coisa que eu ficaria confortável de usar, tipo, pra correr. Porque, sei lá, onde é que vai parar esse negócio correndo, correr na rua, né? É, cai, cai dentro do boeiro. Exato. Quando eu decidi que eu queria mesmo correr, né, no final do ano passado, eu falei, tá. Então, eu preciso de um fone pra correr. Porque correr sem música, não. Não vou me sujeitar a isso. Não dá. Não, isso é uma coisa de gente elevada. Não é o meu caso. Você que corre, conta pra gente nos comentários. Você prefere correr com fone de ouvido ou correr sem? Porque isso também é uma polêmica que rola no mundo da corrida. Mas, depois, a gente fala sobre isso. Eu fui pesquisar os fones que tem esse tipo de modelo aqui, que tem essa alcinha, sabe? Pra colocar em volta da orelha, né? Ah, isso não é de transmissão óssea, não? Não. Ah. É que tem esse tipo também, né, de transmissão óssea. Mas eu achei que eu não ia gostar. Não sei se é transmissão óssea, acho que é. Eu cheguei a olhar esse, até por sugestão sua, mas eu ia ficar muito irritada de ouvir o barulho da vida. Não quero ouvir barulho de nada. Eu quero entrar na minha música, porque eu entro meio que num transe, assim, com a música. Uh! Então, eu precisava de um desses, que tivesse essa alcinha, né, pra segurar na orelha, porque eu já testei absolutamente todos os modelos desses que é só colocar, tipo, mostra o seu. Que é do tipo intra-auricular. Exato. Que é o mais comum, né? O mais comum. Pode, esse daí da Samsung. Do S2 Pro. Esse da Jabra, que eu tinha. A gente ganhou um da JBL também, muito legal e tal, mas não adianta, não funciona, ele cai do meu ouvir. Então, eu queria um desses, porque eu pensei, bom, se ele, né, sair, essa parte aqui, pelo menos tem esse negócio que vai segurar ele lá. Aí, eu fui pesquisar vários e eu acabei ficando quieta na mesma marca do meu anterior, porque é um produto caro, tem várias faixas de preço, mas eu queria algo que eu comprasse e que eu não me preocupasse mais. Eu queria algo de qualidade, né? Então, eu investi pra ter um bom produto, inclusive em termos de qualidade de som. Então, essa é a minha história pra chegar nesse foninho que eu uso pra correr. Posso colocar ele aqui pra ver? Pode. Sua orelha tá suja. Não. Começou a tocar um audiobook aqui. Ah, meu livro! Acha desconfortável? Nossa senhora, detestei cada segundo. Nossa, porque tem tipo dois segundos que ele tá no meu. Ele não é dramático. Meu Deus do céu. Realmente, gente, ele não cai, tá? Eu não acho nada incômodo, na verdade. Tô super acostumada. E olha que do outro lado da minha orelha, eu tenho um piercing aqui. Não achei isso. Tragos? Eu não sei onde é isso. Então, eu tenho um piercing bem aqui na coisinha da orelha, aonde ele encaixa e não incomoda. Nas primeiras vezes eu fiquei meio sem saber como colocar, mas depois que eu aprendi, uso normal, não incomoda, não faz mal pro brinco, pro furo, etc. Ele vem nessa caixinha, que é também onde carrega, né? Que é uma coisa meio padrão desse tipo de produto. Então, você carrega a caixinha, a caixinha carrega o fone. E a minha crítica em relação à case dele é também porque, não sei, talvez eu tenha errado, não lembro se tinha opções. Cara, a case dele é tão discreta que eu não achava ela na minha bolsa. Eu falei, gente, eu não consigo achar o tal do fone. Eu não sei se eu trouxe ou não trouxe. Aí, fui comprar uma case pra ele ficar um pouco mais fácil. Aí, comprei essa, mas vocês já viram que é meio vagabundo, ficou soltudo, né? Sobre a bateria dele, eu carrego por lá, cada 15 dias. Dura muito, assim, o tempo da bateria. Até porque essa case aqui deve ser um power bank, né? É, ela é gigante, né? É bem grande. É, mas acho que pro tamanho do produto, né? Não tem jeito, assim, ele é bem grande. E ele também deve ter um... A bateria dele deve ficar nessa parte aqui, ó, tá vendo? É, que é onde tem até o... Que é onde ele fica pesado, o conector. Exatamente. Então, a bateria dele deve ser grande. Ele encaixa bem direitinho com a borrachinha. Ele também vem com outros tamanhos de borracha e tal. Mas esse daqui, bom, não sei qual que eu escolhi, mas essa daqui se adapta bem. Eu não diria que eu sou 100% satisfeita com esse produto. Eu acho que ele veda pouco o barulho externo. É isso, eu gosto de um vácuo. Não quero ouvir nada, nem ninguém, entendeu? Esquece que eu existo. E esse daqui é perfeito nisso. E esse não. E é uma coisa que consta, né? Na descrição do produto, o alto desempenho. Perfeito para estar em movimento, compatível com o áudio espacial. Apple e Android, mergulhe no som. Então, a bateria de cada fone dura até 9 horas. E com o estojo de recarga, você tem mais 24 horas de som. Então, ou seja, treinando 1 hora, 2 horas por dia, realmente você não vai ter que carregar ele tanto. Ah, para quem usa a Apple, ele tem aquela tecnologia própria da Apple. Do tipo assim, você liga ele, ele já aparece assim, sabe? Igual o AirPod. Você pode emparelhar mais de um par de ouvido, para você escutar junto com um par de ouvido, par de fone. Mas olha, eu acho que aqui, ele não fala, sabia que tem bloqueador de ruído? Não fala? Eita. Pô, aí errei. Rude. Isolamento de ruídos. Som potente e equilibrado com alcance dinâmico e isolamento de ruídos. Mentira. Por um lado... Ele tem o isolamento de ruídos, não o cancelamento de ruídos. Que aqui é o cancelamento ativo de ruído. O que acontece? O Buds Pro, esse Buds 2 Pro, como vários outros fones de ouvido, ele pega o som que está chegando da fonte de ruído externa. E aí ele joga um som para dentro com a mesma frequência, só que é o contrário. Ah, ele cancela. Uma parada, ele cancela. Mas cancela bruto assim, tipo assim, no avião, você coloca isso aqui, cara. Você parece que você está andando de carro na banguela. Esse também, que maravilhoso. Você esquece que você está no avião. É, cara. Dá aquele soninho gostoso assim, porque, nossa, você escuta as coisas. Então, eu vou falar do meu agora. Eu posso só finalizar assim a minha... Eu estava dizendo o seguinte, que eu acho isso ruim, mas, por outro lado, como eu uso essencialmente para correr, e agora que a gente está começando a correr na rua, não na rua, mas enfim, ao ar livre, eu acho importante eu escutar o barulho do ambiente. Uma questão de segurança. De segurança. Por um lado, quando eu estou na esteira, eu queria muito não escutar nada ao meu redor. Escuto pouco, mas quando eu estou na rua, aí eu já acho isso não é tão... Sabe? Porque senão eu teria que abaixar ou desligar, porque você precisa estar atento ao que está acontecendo, né? Para, sei lá, não ser atropelado por uma bicicleta, que seja no parque, né? Sim, sim. Mas é isso. Eu estou muito satisfeita com o meu fone. Em geral, acho ele uma gracinha. E que burra eu que não olhei esse negócio do cancelamento, porque isso daqui vai ficar comigo por anos e anos e anos. E é isso daqui. É. O meu é o Buds 2 Pro, que é a da linha profissional da Samsung. Eu mostrei aqui, não sei se vocês vão lembrar, no favoritos, o Buds 2 FE. Ele tem algumas coisas, cara. Ele é pequenininho, né? Ele é pequenininho. Está vendo esse negocinho aqui, essa asinha dele? Essa asinha, cara, encaixa perfeitamente no seu orelho. Que é a versão desse aqui mais barata, mais em conta. Qual que é a diferença? Que eu gostei muito. Ela tem essa parte de cima aqui, lisinha. E o estojo dela, a única diferença é que o estojo dela não carrega por indução. E ela tem esse negocinho aqui em cima que é lisinho, que é muito bom, cara. Mas isso não afeta a performance? Não. E ele não tem o carregamento por indução da base, né? Eu gosto muito desse fone de ouvido. Ele é do tipo intra-auricular. Está vendo? Ele é muito pequenininho e eu coloco ele aqui, ó. E ele fica desse jeito. Inclusive, daqui eu já estou surdo, porque ele já ligou o cancelamento ativo de ruído. Então, ele tem o cancelamento ativo de ruído. Já não escuto mais ninguém. Deve estar falando mais alto que o normal. Ele não escuta mesmo. É muito irritante quando ele está trabalhando com isso. Eu dou um toque nele aqui do lado e eu entro no modo transparência. Que chique! Que eu discuto perfeitamente no mesmo volume. Como se eu tivesse, se não tivesse nada na minha área. Você já me falou disso. Você chegou bem obcecado com isso quando teve a lançamento. É. Esse modo de transparência, ele é muito útil para correr na rua. Muito, muito útil. Que é esse que reproduz o ruído. Que é como se você não estivesse usando nada. Que ele amplifica o ruído externo e deixa você bem atento ali com o que está acontecendo. A pessoa falar com você, enfim. A própria espuminha assim, tá vendo? Espuminha não, a borrachinha. Já é uma barreira física, né? O silicone. O silicone já é uma barreira física que, de certa forma, isola. É como se a gente usasse aqueles tampões de orelha assim, né? Mas não, ele amplifica o barulho que vem de fora. E aí você consegue correr na rua com uma certa segurança. A bateria dele, cara, dura de 5 a 8 horas. Essa bateria aqui, ó. Ele tá verdinho. Quando ele tá verdinho aqui, você pode tirar que ele tá na bateria máxima. De 5 a 8 horas, que é muita coisa. E a caixinha dá mais uma autonomia de 18 horas. Às vezes eu esqueço de carregar ele. Tipo assim, fico um tempo lá sem carregar, cara. Mas toda vez que eu abro ele, né? Pra pegar, o celular me avisa quanto que eu tenho de bateria. Também eu já fico ligado. A caixinha tem carregamento por indução? A sua tem? Nem sei. Acho que não. Sei lá, ela tem um negocinho aqui pra... Tá, mas você pode colocar ali em cima daquele... Eu não sei, eu não gosto desses negócios. Não tem mais. Eu sou obcecado com o carregamento por indução. Tem a certificação IPX7. Eu posso correr com ele na chuva. Chuva torrencial que ele não estraga. Pode entrar no banho? Como o site da Samsung fala, ele tem uma certificação que a princípio... Poderia, mas eles não recomendam por causa do jato de água. É a mesma coisa desse daqui. Ele fala, ele é a prova d'água, mas... Mergulhar? Não pode. Isso. Mergulhar não pode. Aí seria uma outra certificação. Então, contra a poeira e contra a água, ele é resistente também. Tem vários toques, igual esse aqui deve ter também. Tem, e eu não aprendi. É muito irritante. Às vezes eu esbarro e faço ao flex, só que eu preciso aprender a usar esse negócio. Eu acho que a Samsung não fique brava comigo, mas eu acho que o Buds 2 FE tem uma vantagem em relação a esse aqui, além de ser mais barato, que essa basezinha aqui, ele é chatinha, né? Então, quando você tira uma camisa, por exemplo, ele não esbarra, cara. Entendi. Você tem que realmente tocar na superfície plana, que tem, inclusive, uma outra textura. Então, os comandos ficam bem mais fáceis que esse daqui. Esse aqui, às vezes, chega, tocou, ele muda. Entendi. Ele muda do... Ah, esse tem que tocar de novo. Aí ele passa a faixa, faz essas coisas todas. Para correr, eu sou muito satisfeito com esse aqui, principalmente porque ele não cai da minha orelha, super firme. Eu já troquei essa borrachinha, inclusive. Essa aqui é um pouquinho mais... Eu comecei com a menorzinha, aí eu achei que ele dava uma dançada. Quando eu corria, fazia um movimento muito brusco, aí eu coloquei a borrachinha mais maiorzinha, assim, agora que ele trava lá e não sai nem a pau. Eu posso falar uma coisa que é uma desvantagem neste fone? Pode. Samsung, não me mate. É a mesma coisa desse daqui. Para a gente, que é um pouquinho distraída e tal, se eu não achava esse negócio na minha bolsa... Gente... Amor. Amor, você perde isso direto! Sim, na bolsa. Na bolsa, na mesa. Mas eu vou te falar, tem acessórios, esse aqui é originais, que tem uma bolinha do Pokémon. Ah! Tem um... Se fosse meu, ele ia ter esse rolê. Tem, tem vários. Tem outros. Tem vários legais, cara. Tem que ter esse negócio. Você perde isso direto. Do BuzzFeed tem vários, cara. Eu queria até pegar um pra mim. Pronto. Fica a dica. Fica a dica aí. Funciona tanto no iOS quanto no Android, em qualquer Android. Eu não consigo correr com esse aqui. Eu vejo várias pessoas correndo com isso. Correr com ele funciona. O que me incomoda de usar esse na academia... Bom, correr na academia. Porque na rua, aí eu já acho meio... É. Eu já vi gente correndo na praça, no parque. Já também, lá no Ibirapuara direto tem. Mas pra correr na esteira, eu já até usei, né? Você tava lembrando aqui. Sim, sim. Só que o que me incomoda nele, pra treino, é quando vai treinar mesmo, sabe? Assim, tipo, você tem que deitar, às vezes virar, enfim. Aí não rola. Vira um pezinho de pescoço, né? Não, e aí você amassa. Já passou por várias manutenções caseiras. Porque realmente eu uso todos os dias há quatro anos. Então, eu já troquei borrachinha, já troquei parafusinho desse negócio. Se eu tô vendo aqui com essa borrachinha interna, eu vou tentar limpar, porque tá meio... Mas é um fone, assim, excelente. Eu lembro que na época que eu comprei, foi bem na pandemia, né? Você já trocou essa borrachinha, inclusive? Já troquei. Eu lembro que eu falei, não, eu quero um bom. Eu já tinha comprado um bom, mas ele deu um defeito. Passei mó raiva na época. E aí, falei, não, vou investir. E comprei esse, assim. Eu amo esse fone. Agora é o seguinte, galera. Eu, pra correr prova, eu não uso fone de ouvido, cara. Eu uso fone de ouvido pra fazer treino. Eu não gosto de usar na rua. Prefiro estar bem atento ali a tudo. Eu já sou desatento por natureza, né? Então, quando é tipo assim, eu vou correr ou na USP, ou num lugar fechado e tal, ou vou fazer várias voltas na pista de corrida, aí eu uso, que aí vale a pena, é legal. Coloca musiquinha que vai me ajudar. Correr na esteira sem isso aqui, cara, não dá. Bom, eu, com a minha grande experiência de uma prova de corrida, eu corri com um fone. Porque eu tenho uma playlist que eu estou montando pra ser o meu doping natural, como a gente aprendeu. Fone de ouvido é doping, viu? Música, é. Não tem esse problema, que eu nunca vou ganhar nada, mas enfim. Tem muita prova que não deixa, né? Porque quem é da Abra, minha comunidade de bem-estar, Abração, recebeu esses dias a newsletter que eu estava compartilhando isso. Que dependendo da música que você escuta, ela te faz sentir coisas que atuam como um doping natural. Vai ter ali a liberação de uma ou outra substância, sei lá, adrenalina, endorfina. A música potencializa isso, né? Porque ela mexe com os seus sentimentos. Tem, inclusive, um estudo de um cara, o Dr. Costas, não sei falar o sobrenome dele, não. Que é um cara de uma universidade britânica que é especialista nisso. E ele, inclusive, monta playlist pra time de Olimpíada, essas coisas. Tem até a história do Phelps, que ele sempre estava com o fone, né? Teve uma Olimpíada aí que todo mundo ficou reparando nisso. E ele sempre escuta as mesmas músicas no trajeto do vestiário, até a hora dele ter que tirar as coisas pra pular na piscina. Pra mim, música é essencial pra fazer exercício. Será que um dia eu vou chegar nesse estado evoluído de corredor que corre sem? Vamos acompanhar. Eu espero que você siga aqui nesse canal. Eu uso um anti-doping, sabe qual? Eu coloco a minha playlist de Paceful Meditation. Ah, eu não sei como é que você faz isso. E aí, cara, eu vou correr na esteira, aqui, lá baixo do meu batimento cardíaco. Porque aquilo ali, cara, eu entro no mantra, sabe? E eu vou... Não sei como você começar a fazer isso. E aí, uã... A minha tá britain's peace gritando na minha orelha. Conta aqui, se você faz exercício, algum tipo de exercício, com um fone de ouvido, você prefere que tipo de música? Coloca aqui a sua música essencial da playlist de treino. É isso. Já sei, já sei, já sei, já sei. Vamos colocar aqui, nos comentários, o link da sua playlist. Vamos fazer um... Boa! Vamos fazer aqui uma curadoria de playlist de treino. Uma curadoria de playlist de treino, cara. Vamos começar aqui nos... Na descrição... Com os nossos. Com os nossos. Fechou. Fechou. Beleza? Show. Então tá. Então, lembrando que esse é um vídeo sobre fones de ouvido. Deu uma devagada aí no final. Mas é isso. Se você conhece algum desses fones ou ama o fone que você usa, conta pra gente aqui, porque vocês viram que a chata, né? A chata ainda existe ainda. Eu achei um defeito. A hora ainda tá aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seu amigo corredor. Um beijo. E até a próxima. Ô maroneiro. Tchau. Tchau.